Queridos amigos e irmãos, ontem com a solenidade de Jesus Cristo, Senhor e Rei do Universo, nós fizemos a grande celebração de abertura do Ano do Laicato. Nós sentimos quanto é importante o cristão, cada leigo, dar testemunho de sua fé onde ele estiver. Proclamar a Palavra de Deus e testemunhá-la ao mundo é essencial para todo cristão. Ao mesmo tempo, é necessário fazê-lo de acordo com os princípios do Evangelho, com pleno respeito e amor para com todos os seres humanos. Para nós cristãos, é um privilégio e uma alegria dar razões de nossa esperança e fazê-lo com delicadeza e respeito, como nos pede São Pedro na primeira carta. Temos consciência que Jesus Cristo é a testemunha suprema. O testemunho cristão é sempre uma partilha que toma a sua forma de proclamação do reino, de serviço ao próximo e de uma doação total de si mesmo, mesmo que essa doação leve à cruz. Assim, como o Pai enviou o Filho no poder do Espírito Santo, da mesma forma, nós, crentes, somos enviados em missão para testemunhar em palavras e ações o amor do Deus trino. O exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja Primitiva devem ser os guias da missão cristã. Por dois mil anos, os cristãos têm tentado seguir o caminho de Cristo partilhando a boa nova do reino de Deus. Ser uma testemunha cristã em um mundo pluralístico, como o de hoje, inclui o envolvimento em um diálogo com pessoas de diferentes religiões e culturas. Em algum contexto, é difícil viver e proclamar o Evangelho. Há muitos impedimentos ou pode até mesmo ser proibido. Mas, ainda assim, nós somos cristãos e somos enviados por Cristo para continuarem fiéis na solidariedade uns com os outros no seu testemunho. Se nós nos envolvemos em métodos impróprios no exercício da missão, recorrendo, por exemplo, a meios enganosos e coercivos, estaremos traindo o Evangelho e poderemos causar sofrimento aos outros. Tais acontecimentos exigem um arrependimento e nos lembram da nossa necessidade da graça contínua de Deus. Enquanto é nossa responsabilidade dar testemunho de Cristo, a conversão é essencialmente a ação do Espírito Santo. Reconhecemos que o Espírito sopra aonde quer e de um modo que nenhum ser humano tem controle. Para que o nosso testemunho seja autêntico, precisamos levar a sério alguns princípios na medida em que eles buscam cumprir o mandato de Cristo de maneira apropriada. Antes de tudo, agir no amor de Deus. Não adianta fazer mil coisas se não amamos. Nós acreditamos que Deus é a fonte de todo o amor e, consequentemente, no nosso testemunho, somos chamados a viver vidas de amor, amando o nosso próximo como a nós mesmos. O outro princípio é o de imitar a Jesus Cristo. Em todos os aspectos da vida, e especialmente no nosso testemunho, somos chamados a seguir os exemplos e ensinamentos de Jesus, compartilhando o seu amor, dando glória e honra para Deus, o Pai, no poder do Espírito Santo. Como cristãos, somos chamados a viver com integridade, caridade, compaixão e humildade. E a superar toda arrogância, condescendência e desprezo. Nós, cristãos, temos que agir de maneira justa e de agir com ternura, amar com ternura. Chamados a servir os outros e ao fazê-lo, devemos saber reconhecer no mais pequenino dos nossos irmãos e das nossas irmãs a própria presença de Jesus. Por isso, atos de serviço, tais como prover a educação, aos cuidados de saúde, aos serviços de auxílio, e atos de justiça e promoção humana, são, diria, uma parte integral do testemunho do Evangelho. A exploração de situações de pobreza e necessidade não têm lugar nas campanhas cristãs. Os cristãos deveriam denunciar e se afastar de todas as formas de aliciamento, incluindo incentivos até financeiros e recompensas em resposta às suas ações de serviço. Como parte integral do nosso testemunho do Evangelho, exercemos o ministério da cura, isto é, somos chamados a praticar o discernimento ao realizar este ministério, respeitando de maneira plena a dignidade humana e assegurando que não seja explorada a vulnerabilidade das pessoas e as suas necessidades de cura. Em nosso testemunho, devemos rejeitar toda forma de violência, tanto psicológica ou social, incluindo o abuso de poder. Devemos rejeitar a violência, a discriminação injusta ou a repressão por parte de qualquer autoridade religiosa ou secular, incluindo a violação ou a destruição de locais de oração, de adoração, de símbolos ou também de textos sagrados. Como cristãos, somos chamados a nos comprometer a trabalhar com todas as pessoas no respeito mútuo, promovendo juntos a justiça, a paz, o bem comum. Daí vem a importância desta cooperação interreligiosa, que é uma dimensão essencial do nosso testemunho. Precisamos reconhecer que o Evangelho desafia e enriquece as culturas. Mesmo quando o Evangelho desafia certos aspectos da cultura, nós precisamos respeitar todas as pessoas, discernir elementos da nossa cultura que são desafiados pelo Evangelho. Nós damos um belo testemunho quando falamos de maneira sincera e respeitosa. Quando ouvimos, a fim de aprender e compreender as realidades das outras pessoas, e sabemos reconhecer e apreciar aquilo que existe de bom e de verdadeiro nelas. Quando construímos relações de respeito e confiança com pessoas também de outras crenças, particularmente entre as igrejas e outras comunidades religiosas, envolvendo-nos no diálogo, no diálogo constante, como parte do nosso compromisso cristão. Em certos contextos, onde os conflitos possam ter criado suspeitas e quebra de confiança entre as pessoas e as comunidades, o diálogo, aqui o diálogo interreligioso, pode propiciar novas oportunidades para resolver os conflitos, para restaurar a justiça, para cicatrizar para as memórias, para a reconciliação e a construção da paz. precisamos, enfim, fortalecer a nossa própria identidade religiosa e a fé. Enquanto nós vamos nos aprofundando no conhecimento e na compreensão das diferentes crenças e religiões, e fazemos isso levando em consideração as perspectivas dos membros das outras igrejas, das outras religiões, evitando também deturpar as crenças e práticas de pessoas e de outras religiões. Enfim, creio que é necessário nós aprendermos a cooperar mais com as outras comunidades religiosas, sobretudo envolvendo-nos na busca da justiça, do bem comum e quando for possível estando lado a lado em solidariedade com pessoas que estão em situações de conflito. Sem esquecer a importância da oração. Orar pelo nosso próximo para o seu bem-estar, reconhecendo que a oração é parte integral de quem nós somos e do que fazemos, tal como era para a missão de Cristo e para os seus discípulos. Que possamos aprender a testemunhar o Evangelho com nossa vida, mesmo dentro desta realidade pluralista e tão diferente. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.